Agora, um assunto que todo mundo falou que nós queremos saber é sobre o Vasco. Isso foi falado o Vasco. Os torcedores são fiéis. Como é que foi essa história do Vasco? Você vai mesmo? Você acha que o Vasco vai ter salvação? Você vai botar lá, vai ser a chefe, a xerifa do Vasco? Gente, não. Não vou ser a chefe, pelo amor de Deus. Já perguntaram também se eu ia ser a tia Leila do Vasco. Eu falei, não, gente. Só a tia Carol é da Atom mesmo. Mas, assim, estou realmente ajudando. E eu fiquei comovida com toda a história. Porque as situações dos clubes brasileiros não são tão boas, a gente já sabe. Mas, assim, quando você vê tanta gente realmente nessa questão de pedindo socorro, pedindo ajuda e tudo mais. E a gente sabe o quanto o futebol, principalmente brasileiro, ele é importante para a nossa sociedade, para a nossa economia. O quanto ele gera. O quanto ele também traz de negócios, de empregos, de visibilidade, de tudo isso, né? Então, é importante de dizer. E foi curiosa essa história. Por quê? Tem o Casimiro, ele grava. Ele começou a narrar o Shark Tank Brasil. E daí ele começou a narrar e ele começou a falar lá, tal, não sei o quê. E me mandaram, né? Um trecho onde ele falava, assim, na primeira temporada que eu participei, né? Que ainda era novidade, entre aspas, aí no Shark. Mandaram lá, assim... Quem é essa Carol Pfeiffer? Nossa, CEO da Atom, sócia do BTG, da Exame, não sei o quê. Não quero saber isso. Quero saber fortuna de Carol Pfeiffer. Nossa, Carol Pfeiffer, joga na cara, não sei o quê. Brincou com isso, né? De que eu tinha dinheiro suficiente para estar ali. Porque não sei se ele achou que eu era muito novo, sei lá o que ele achou. Enfim, foi divertido. A narrativa dele, eu comecei a assistir. E eu achei legal o jeito como ele estava narrando. Porque ele ajuda a popularizar o programa. Porque tem muita gente que, às vezes, não assiste um programa de empreendedorismo. Porque acha que vai ser chato, né? Então, ele ajuda aí a traduzir. Porque, assim, comentar, todo mundo adora. Você assiste TV do lado de alguém e a pessoa passa o filme inteiro comentando do seu lado. É quase impossível você achar uma pessoa que não faz nenhum comentário sobre alguma coisa. Então, ou seja, ele só está ali refletindo o que o brasileiro já faz tanto realmente. Até novela. O pessoal tem uma raiva do ator, da atriz, né? Depois da rua. E depois fica... Isso, exato. Quantas vezes a gente não vê situações do ator, da atriz não poder sair na rua depois, né? Porque ele fazia um papel de um vilão e etc. Mas, brincadeiras a parte, ele fez essa narrativa, achei interessante. E daí marquei um papo com ele, porque eu queria entender um pouco mais e tal. Até pensei que, de alguma forma, ele era parceiro da Sony ou do Shark, etc. Ele falou que não. Ele começou a fazer por livre e espontânea vontade. E daí ele fio esse programa, em especial do Filma Eu. E eu fiz uma lambreta de salto. Quer dizer, quase fiz, né? Porque eu quase torci o pé lá. E daí eu fui brincar com a bola. Eu estava de salto e fui fazer uma lambreta, né? Um passo, pra quem não sabe, pessoal, depois de jogar no Google. E daí eu peguei e ele falou assim, Nossa, a gente já está pronta pra jogar no Vasco. E não sei o quê. Eu falei, nossa, mas está tão ruim, porque se eu quase caí ali pra fazer o negócio de salto. Aí ele, não, porque o Vasco precisa de ajuda, papapá. E só comentou. Eu só entendi nesse comentário que ele era vascaíno, mais nada. Passou uns dois dias, eu abri uma caixinha de perguntas normal no meu Instagram, como sempre acontecia. Eu respondi algumas, mas eu estava já cansada e tal. Coloquei pijama e daí vi uma lá. Assim, uma. Compre o Vasco. Aí eu falei assim, nossa, marquei o Casimiro. Nossa, Casimiro, mais alguém que eu compre o Vasco, né? Ou que eu ajude o Vasco, alguma coisa assim. E ele repostou. E daí um monte de gente começou a me mandar mensagem, não foi nada combinado. A gente não conversou sobre isso, eu não entrei em detalhes sobre a situação no Vasco. E daí um monte de gente começou a entrar em contato, mandar mensagem no meu Instagram, falando me ajuda, ajuda o Vasco, ajuda o Vasco. Isso, assim, foi o tempo de eu tirar a maquiagem e voltar, eu já estava com um bombardeio no meu Instagram. Eu falei, gente, é sério isso? Comecei a fazer enquete. E daí 98% da enquete ali respondeu, é sim, é sério, a gente... Eu falei, tá, então deixa eu entender o que aconteceu com o Vasco. E comecei a pesquisar na internet o que estava acontecendo, não estava por dentro de nada. E daí eu comecei a entender que estava numa situação complicada financeiramente, etc. Beleza. Falei, olha, gente, assim, eu fiquei comovida com a quantidade de gente tão rápido que chegou no meu Instagram me pedindo para olhar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar. Eu vou entender qual é a situação no Vasco. E foi o que eu fiz. Tirei algumas horas, isso foi na quinta, na sexta-feira eu tirei algumas horas do meu dia, quase cinco horas, para olhar a situação do Vasco. E daí eu entendi, daí liguei para o Vitor Roma, que é o VP de marketing do Vasco, para entender se tinha algo que eu poderia ajudar, como que estava, etc. Liguei para o Casemiro para entender a situação, liguei para alguns parceiros na área de créditos, na área de investimentos, para entender se tinha como ajudar também, entender o que estava acontecendo. E daí, na outra semana, eu ia palestrar no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Falei, gente, eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou aproveitar para conhecer o Vasco, para ver o Vasco, para conhecer o CEO do Vasco e fui. E daí comecei a entender e eu propus para o CEO e para o Vitor Roma para eu assinar o NDA, para eu poder ter acesso às informações, para eu poder olhar de perto, porque eu não consigo ajudar algo que eu não tenho acesso. E ninguém vai sair disparando dados financeiros sem você assinar alguma coisa. Eu estou acostumada com o mercado financeiro, isso é normal. E daí eu pedi para eles, eu falei, olha, vocês se importam de eu mandar um NDA, vocês me mandaram um NDA de vocês e a gente assina e vocês me abrem um pouco mais da situação. E foi o que eu fiz. Então, tem duas coisas que estão acontecendo ainda, tá? Não dá para salvar o Vasco do anoite para o dia, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. E segundo, eu não tenho nada a ver com o que acontece em campo, tá? Eu só estou olhando a parte financeira. Você não vai ser técnica do time. Não, e não tenho essa capacidade. Não vou jogar no Vasco e não quero nenhum cargo dentro do Vasco. Apesar de um monte de gente já estar mandando, vai ser presidente. E eu deixei muito claro no primeiro dia. Eu sou palmeirense, vamos reafirmar aqui. Eu sou também. É isso aí. O Palmeiras não está precisando de ajuda, pelo visto. Não, não está. O Palmeiras foi o campeão agora. É, a gente está brilhando. E olha só, coincidência ou não, cara. 20 dias, um pouco antes dessa história do Vasco, eu jantei com o pessoal do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele tem se mostrado nesse movimento, de montar conselhos, né? E de trazer empresários para ajudar a olhar... Que é um processo natural. Você pega um time e você traz uma visão de negócios para o time. E eu tinha me reunido com eles. E tenho bastante interesse em colaborar e tudo mais. Ia para Montevidéu. Eu acabei não indo porque meu pai acabou passando mal. A gente não foi. Mas, então, de me aproximar cada vez. E estou querendo, né? E devo ter mais algumas reuniões para decidir se vou participar também, por exemplo, do Conselho do Palmeiras. Mas era algo mais leve, né? Porque o Palmeiras já está muito bem, obrigado. Então, assim, era só com a intenção de olhar pelo lado dos negócios. No caso do Vasco, não. Eu me vi ali numa situação, deixei muito claro que era o Palmeirense. Daí começaram a mandar para mim, não, mas o Vasco e o Palmeiras são torcidas amigas, irmãs e tudo mais. E todo mundo na Libertadores torceu pelo Palmeiras, né? Ou todos os vascaínos. Então, foi bem divertido, inclusive. E daí, o que aconteceu foi que a gente está olhando pelo lado financeiro. Quais são os projetos que podem ajudar financeiramente o Vasco? Tem solução, sim. Um exemplo desse é alguns times do Brasil, o próprio Flamengo é um exemplo disso, que estava numa situação bem pior e que conseguiu reverter algumas situações. E o outro lado é você ver onde você pode trazer receita nova para o clube. Não só de patrocínio meu, porque ele vai ser muito pequeno, perto do tamanho do processo, do problema ali, né? De financeiro que a gente está falando. Qual é a dívida do Vasco hoje, cara? Olha, como eu assinei o NDA e não posso falar os números que eu recebo aqui. Mas é um número que, por exemplo, você tem na internet. Sim, mas os números que você tem na internet é mais de 800 milhões. Mas eles são negociáveis, né? Tem algumas situações ali que são negociáveis. Tem várias coisas que podem ser ajustadas. Mas o ponto importante não é, assim, deixando muito claro, não é só colocar um logo numa camiseta que vai salvar o Vasco. Então, assim, Ah, Carol, você vai patrocinar ou vai colocar dinheiro no Vasco? Gente, o dinheiro, ele precisa ser pensado. Tem que ter uma estratégia. Claro. Porque, se não, eu vou colocar dinheiro lá e ele vai sumir do mesmo jeito. Não ajuda aí ninguém. Então, é a mesma coisa que você dar um dinheiro pra uma pessoa que tem endividada e você não ajudar ela a se restabelecer. Tem uma estratégia, né? É, exato. Você coloca... A pessoa tá devendo 100 mil. Você coloca 10 mil, pronto, sumiu. Não adiantou nada, não ajudou nada. Então, é pensar em como você resolve, de fato, o problema. E daí, eu percebi que como a torcida do Vasco, ela é muito apaixonada, isso é muito bom. Isso é muito legal de ver. E, assim, de novo... Eles apoiam, eles, sabe, eles amam mesmo. Investem a camisa, é muito bonito. Cara, é admirável. E daí, eu comecei a fazer, né, me reuni, daí comecei a perguntar quem são as pessoas que conversam com os vascaínos. Então, quem são os influenciadores, os jornalistas, as redes que conversam com os vascaínos. Me reuni com eles pra fazer um alinhamento, pra entender, pra entender mais a fundo, não só pro lado da diretoria, né, pro lado dos números, mas entender como a torcida vê. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tá disposta, o que ela não tá. E daí, eu peguei uma pessoa do meu time, da Zila, né, que ela é uma pessoa que manja pra caramba de pesquisa de mercado, e a gente fez uma pesquisa de mercado pra entender o consumo do vascaíno. Por quê? Porque daí, você traz as empresas certas. Porque a empresa só vai patrocinar, só vai entrar num negócio, que ela vai ter retorno também. Ela não vai colocar dinheiro só por colocar, só por paixão pelo time, porque isso não vai resolver. Então, não vai ser consistente. Ela vai colocar uma vez e depois ela não vai ter de novo. Então, você tem que trazer resultado pras empresas. Então, eu fiz a mesma coisa que eu faço com qualquer coisa, com empresas no Shark ou com empresas na bolsa. Eu olhei pro lado do negócio, fiz a pesquisa de mercado. Em 12 horas, tivemos 69 mil respostas. É o maior número, é a maior amostra de pesquisa. Não existe isso. Então, por quê? Porque, de fato, eles estão dispostos a ajudar, a colaborar. E daí, eu peguei essa pesquisa toda, a gente tabelou toda ela, interpretou os dados, porque, de novo, só os dados não funcionam pra nada, interpretou os dados pra apresentar pra diretoria quais são as opções que a gente tem pra ajudar e quais são as empresas que a gente pode ajudar. Então, ou seja, a gente tá nesse processo de ajudar a entender e montar um planejamento pra 2022. Agora, vale lembrar, gente, eu não sou presidente, eu não sou CEO, eu não sou nenhum cargo lá. Se vai acontecer, também vai depender, obviamente, de todo mundo que tá lá envolvido. E uma das coisas que eu bati muito na tecla, gente, independente é igual política no Brasil. Independente de quem é o presidente no momento, se você gosta, não gosta, a gente tem que apoiar. A gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente tem que torcer pra dar certo. Então, tem muita gente, pô, mas eu não gosto do presidente. Eu falei, mas eu não posso fazer nada sobre isso. A única coisa que eu posso fazer é colaborar com o processo, com o projeto. Senão, você vai ficar torcendo pra próxima eleição. Então, é isso que eu tô fazendo. E chegou a conclusão do que precisa ser feito ou ainda tá em estudo de melhorar o sócio-torcedor, alguma coisa assim? Algumas conclusões a gente já chegou. E que, assim, gente, eu não tô inventando a roda. Não são coisas que eu inventei ou que ideias mirabolantes que eu trouxe. São coisas simplesmente práticas que podem ser executadas e que, muitas vezes, não são executadas. Não é nem por má fé ou má vontade de quem tá ali, mas é falta de braço mesmo. Então, assim, quando você tem um negócio, é negócio, poxa, se eu olhar, no caso da Ato, tem um monte de coisa pra melhorar. Como qualquer negócio. Então, ela tá saudável e tudo mais. Eu acho que a coisa mais urgente é sempre olhar pro caixa, é olhar pros números. Porque, obviamente, resolvendo essa situação, o clube, inclusive, tem mais tempo pra se dedicar a negociar com os jogadores, a trazer outras pessoas melhores pro time, etc. Fala, meus amores! Olha só, não deixem de se inscrever no canal. Vem aqui, se inscreve, ativa as notificações. Por quê? Pra você ficar por dentro. A gente faz isso aqui pra você com muito amor, muito respeito. Por quê? Porque a gente sempre fala vou ao Brasil, então tá aqui. Vem, se inscreve, ativa o sino pra você ficar com a gente no podcast, irmãos Dias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.